E na reportagem de Vitor Moreira, você fica sabendo como é que o Atlético chega para a estreia do Campeonato Mineiro. O bicampeão mineiro é o grande favorito ao título e ainda vai embalado pelas conquistas do brasileiro, da Copa do Brasil e do estadual do ano passado. A base da equipe é quase a mesma de 2021. Dos grandes jogadores, perdeu o capitão Júnior Alonso para o Krasnodar da Rússia e ainda rescindiu de forma amigável com o atacante Diego Costa. Mas repôs a perda do Alonso com o uruguaio Diego Godin, um dos líderes da seleção. O Atlético ainda segurou o atacante Hulk, artilheiro do Campeonato Nacional de 2021 com 19 gols e ainda contra a toma das sensações do brasileiro. O atacante Ademir, que estava no América, ele marcou 13 gols e ficou na quarta posição na artilharia. O Alvinegro tem parada difícil na primeira rodada. O time comandado pelo técnico argentino Antônio Mohamed, uma das caras novas do grupo, depois que Cuca deixou o galo, alegando motivos pessoais, tem pela frente o Vila Nova, quarta-feira, fora de casa no Alçapão do Bonfim, o estádio Castor Cifuentes. O mineiro também vai ser como laboratório para as promessas da base. Afinal, a tendência é de que o galo comece com os garotos como maioria em campo. As expectativas desse ano são as melhores possíveis. A gente vem de um ano muito vitorioso, né? Conseguimos três títulos ano passado. As expectativas são maiores ainda esse ano. Se conseguir o título esse ano, o Atlético vai ter um feito inédito no século. O tricampeonato mineiro do módulo 1 consecutivo. Mas para o time que quebrou o tabu de 50 anos, sem o brasileiro, e ainda levou de quebra três campeonatos na mesma temporada, que venha o novo desafio. Me surpreendeu o fato do Atlético não ter perdido tantas peças assim depois desse 2021. O Arana, o Alan e o Zarate no meio-campo surpreendeu os dois terem ficado, porque é um time que precisa negociar suas peças quando estiverem valorizadas no mercado. Então, o melhor elenco da temporada de 2021 mexe pouco, traz um dos melhores ragueiros da América do Sul, traz um dos destaques do futebol brasileiro nos últimos anos, que é o Ademir, e duas grandes revelações do futebol brasileiro nos últimos anos, que é o Castilho e o Vitor Mendes. E uma aposta, uma incógnita nesse caso, que é o Fábio Gomes, que é necessário nesse elenco. A gente não vai conseguir trazer 22 craques para um elenco com o orçamento que o Galo tem. Então, é para criar muita expectativa no torcedor realmente. E o grande desafio, como falou o Turco, é a Supercopa do Brasil, que envolve o campeão brasileiro da Copa do Brasil e o campeão da Taça Guanabara, que o jogo ainda não tem local definido. Apesar de ser um torneio estranho, porque o Flamengo não ganhou nada, mas está na Supercopa, é o grande desafio. Vale Taça, vale o Albufunfa, e aqui em Minas Gerais a gente tem que manter essa hegemonia, esse domínio do território.